Olá, meus amigos. Esta não é a história que eu gostaria de contar, mas sim mais uma das minhas aventuras por este planeta. E hoje vou levar vocês para a ilha de Fernando de Noronha, situada no meio do Oceano Atlântico e localiza-se a 545 quilômetros da costa de Recife, no Brasil. Começando pela Vila dos Remédios, o principal núcleo urbano da ilha, no qual foi uma cidade fortificada, planejada por engenheiros militares e que foi uma prisão por mais de dois séculos. O passeio de bugre, o pico, cartão postal e ícono da ilha, o famoso bar do meio e parte da nossa história jogada a seus pés. Mas tudo com muita harmonia, é claro. E fiz até amigos O baixinho barrigudo era o mais simpático Moça chique e bonita, jogando seu charme Com inesquecíveis pôr do sol E a noite por aqui, tudo sempre acaba em fiesta Melhor ainda na Casa Suel E a macaxeira no bar local Com velhos amigos E um gringo que se perdeu por ali E com o nascer do sol Abençoado por São Pedro dos Pescadores Começamos amanhã bem cedo e saímos a remar Em uma canoa polinésia Fomos recebidos por golfinhos E o pico de Noronha é sempre à vista E na sequência seguimos para a Praia do Leão Claro, um banho de mar Com chance de ver coisas diferentes Mas sem sombra e nem dúvida A natureza aqui é preservada E cuidado com o tubarão Pois estamos no mar E o pôr do sol no forte Também é inesquecível Mas se descemos um pouco Até o bar do cachorro Possivelmente encontraremos a Joelso Com seu saxo Contribuído para mais um inesquecível entardecer Divino Praia do Sancho Dois Irmãos E Cacimba do Padre Águas Cristalina Descemos para conferir Mas sim, o pôr do sol é um programa para todas as tardes E este foi no Fortinho do Boldró E o surf não poderia faltar Mas lembre-se A sua chegada na ilha Passar pelo ICMBio Para tentar agendar as trilhas Pois isso sim é uma tarefa difícil Entre grandes filas E o sistema que quase funciona Mas ao final Noronha é mergulho também E desta vez entre amigos Quer dia melhor para se molhar Do que nos dias de chuva Aqui começo salutando E agradecendo a tripulação e o capitão Vamos para a água Mesmo com chuva A pouca profundidade Se anota o grande azul do mar E desta vez vi pouca vida marinha Mas encontrei sereias de tirar o fôlego Até escutava golfinhos nadando por ali E aí E aí E aí Já no barco Minha programação Começa a chegar ao final Deixando saudades Novas amizades E possibilidades Para um possível regresso Obrigado Noronha Obrigado amigos E aí E aí E aí E aí